Sil, eu vi um... Sabe aquele pássaro grande preto? Ele tá aí? Tá aqui, ele. Deixa eu ver. Vem devagar. Cara, ele tá passeando aqui. Mas esquece, não dá pra tirar pra cima. Então nós não vamos comer. O risco de eu não acertar ele é muito grande, porque isso é um tiro muito difícil de fazer, meu. E eu posso perder uma flecha. Ai, cara. A pessoa traz um arco e flecha pra não usar. Do que é arriscar uma pesca. Do que é arriscar uma flecha perdida. O arco e flecha é muito perigoso. É uma arma que possa acabar fazendo algum movimento errado. Então prudência é a melhor coisa no momento. Não caça passarinho porque não quer perder a flecha. Não caça jacaré porque não quer perder a flecha. Ai, gente, da onde? Da onde que se sobrevive com arco e flecha? Não caça. Não caça. Não caça. Obrigado.